A Prefeitura de Paudalho, através da Secretaria de Saúde, realizou a ação Saúde com Prevenção e disponibilizou exames gratuitos de prevenção contra o câncer de colo de útero para mulheres entre 25 e 64 anos que estavam sem fazer o exame há mais de um ano. A ação aconteceu no dia 14 e 29 de outubro na UBS Centro e na UBS Guadalajara 1. E além dos exames contra o câncer de colo de útero, a ação contou com o mamógrafo móvel que realizou exames de prevenção de câncer de mama em mulheres entre 50 e 69 anos que estavam também sem fazer a mamografia há mais de um ano. Essa ação faz parte da campanha Outubro Rosa, que é uma campanha nacional de prevenção contra o câncer de mama e do colo de útero. A gente começou com essa ação em relação ao Outubro Rosa, como todo mundo sabe, é um mês de alusão à prevenção ao câncer de mama. Então a gente iniciou essa ação no dia 14, priorizando, tentando acolher as pessoas do centro, da zona urbana. Então a gente atendeu Primavera, Santa Tereza, Alto Dois Irmãos, o pessoal do centro, Santa Mônica. E aí foram feitos 80 exames nesse dia. E hoje a gente veio para cá para o distrito de Guadalajara para poder acolher essas mulheres também de zona rural. Hoje a gente tem mulher de Xande Cruz, da Usina Musrepe, de Xande Conselho, aqui de Guadalajara também do distrito. A gente sabe que o câncer de mama é uma doença silenciosa, né? Como identificar? O câncer de mama, ele realmente é uma doença silenciosa, mas a mulher pode fazer o seu próprio autoexame em casa, se tocando durante o banho, quando estiver trocando de roupa, em frente ao espelho. E ao detectar qualquer alteração na mama, é importante que ela procure uma unidade de saúde mais próxima, procure um acompanhamento médico, até de enfermagem mesmo, para poder avaliar e fazer alguns exames que possam ajudar a gente nessa detecção, como a mamografia ou até a própria ultrassom de mama também. O câncer de colo de útero é uma alteração celular que acontece, que pode acontecer tanto no colo do útero, como em qualquer outra parte do corpo do útero. E essa alteração celular, ela pode se transformar em uma lesão ou em um tumor. E a prevenção é feita através do exame Papa Nicolau, que é um exame que é feito anualmente com todas as mulheres. Ele é definido, caracterizado pela coleta das células do colo do útero. Quando o resultado do exame chega, que a gente observa essa alteração, a gente encaminha essa mulher para um ginecologista, para ser avaliado e ser tratado previamente, de acordo com a alteração que foi definida. Hoje a gente pretende realmente realizar também 80 mamografias. Lembrando que nas duas ações, tanto na do dia 14 quanto na de hoje, a gente também está fazendo o exame para a detecção do câncer de colo de útero, que também é muito importante, porque apesar do outubro rosa ser um mês em alusão ao câncer de mama, a gente tenta pegar essas mulheres e cuidar da saúde dela como um todo. A gente também tem uma pretensão de não parar por aqui. Mesmo o mês de outubro estamos finalizando, a gente está vendo a possibilidade de conseguir atingir outras comunidades com o mamógrafo, que é esse exame de mamografia móvel. E aí é importante se alientar que durante todo o ano, a gente tem tanto o exame de colo do útero, em todas as unidades de saúde, semanalmente aqui no nosso município, quanto a mamografia, a paciente pode ir na unidade, falar com o médico ou com a enfermeira, que ela pode estar fazendo essa solicitação. A própria unidade encaminha essa solicitação para a regulação municipal, que lá a gente faz esse agendamento, e isso funciona durante todo o ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho